Nesse vídeo, a minha opinião, após três meses com o lançamento Galaxy Watch 6, modelo bem interessante. Na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com cupons e promoções em smartwatches. Também tem um grupo novo no WhatsApp, dá uma olhada aí. Enfim, vamos ao que interessa. O Galaxy Watch 4 fez um sucesso bem grande, foi um produto que mudou a cara da Samsung em termos de smartwatch, e aí eles pegaram uma linha de design e continuaram com o Galaxy Watch 5. O Galaxy Watch 5 teve grandes problemas em termos de venda mesmo, porque ficou muito parecido com o modelo anterior. E pode ver que a Samsung adiantou. O Galaxy Watch 6, se não me engano, saiu aí com dez meses após o Galaxy Watch 5. Normalmente demora aí um ano e tal. Então, realmente, eles tiveram um problema no Galaxy Watch 5. No Galaxy Watch 6, esse problema não ocorreu. Aqui você tem mudanças bem interessantes. Essa linha ficou muito boa, muito bem resolvida mesmo. Eu estou aqui também com o Galaxy Watch 6 de 47mm, se não me engano. O Galaxy Watch 6 com a coroa clássica, que muita gente gosta, a coroa física. E esse aqui eu trouxe um pouquinho depois, do Galaxy Watch 6 normal, e é um modelo fantástico também. Já adiantando, para quem não conhece muito, o que muda? Você tem aqui o ácido inoxidável, lá é um material um pouco mais simples, mas é muito bom também, o alumínio. Você tem a coroa física, fantástica, magnífica, vamos dizer assim. Tem aqui a safira na tela, uma proteção bem legal, a pulseira de couro, é um produto, claro, bem maior, um produto aí com uma pegada diferenciada. O acabamento é o grande diferencial dele. Em termos de funções, é exatamente a mesma coisa. Voltando aqui para o modelo de entrada, esse aqui é o de 40mm. Aí tem o de 44mm, que é um pouquinho menor que esse modelo aqui. Tem, se não me engano, de 41mm do Classic. E tem o 47mm, que é esse daqui. E aí tem o 47mm LTE, que é o top dos tops, que é um pouco... Perdão, que é o topo de linha aí da marca atualmente, que é esse modelo aqui, esse aqui é 47mm LTE. Bem interessante. Mas enfim, falando aqui da linha Galaxy Watch 6 no geral, como um todo, a tela ficou maior, é uma coisa que eu gostei bastante. É uma coisa que eu já amava no modelo de 40mm. Você tinha uma tela muito pequena, ficava uma borda muito grande em volta. Então você tem uma tela grande, bem bonita, para mim é a melhor tela da linha até hoje. A pulseira melhorou muito. Se você pegar o design da primeira pulseira, no caso do Galaxy Watch 4, que tem esse visual aqui, é uma pulseira muito boa também, porém é uma pulseira um pouco mais áspera. No Galaxy Watch 5 dá uma melhorada e aqui ficou incrível. Realmente a experiência ficou mais premium ainda. Uma coisa legal, finalmente eles resolveram a questão da pulseira. No Galaxy Watch 4 você tem uma pulseira horrível para fazer a remoção. No Galaxy Watch 5 eles colocam esse detalhe aqui para você justamente ter uma facilidade para a remoção. E no Galaxy Watch 6 eles colocam essa trava que agora sim ficou top. Estilo Apple Watch mesmo, tá? Agora sim ficou sensacional. Foi mantida aí toda a parte de sensores avançados e, claro, otimizados. Batimento automático, oxigênio, estresse, sono-rem e, claro, ECG, pressão arterial. Medição de temperatura aqui com esse sensor. Recurso de bioimpedância na lateral. Então essa faixa de preço é um dos modelos mais baratos do mercado, né? Com esse tanto de funções. Então você pega aí, por exemplo, um Apple Watch, é bem mais caro, né? Então esse modelo aqui, pelo tanto de funções que ele entrega realmente, traz um custo-benefício bem legal. Principalmente esse modelo de 40mm, que é hoje o melhor custo-benefício, tá? Da linha Galaxy Watch 6, porque você tem todas as funções de modelo como aquele cara ali, o Classic, custando bem menos, tá? A única limitação aqui seria o tamanho do pulso. Se o pulso é muito grande, ele não fica legal, né? Eu já vou mostrar para vocês essa questão. Então assim, tudo aquilo que era de bom foi mantido e otimizado. E acho que na próxima versão, no Galaxy Watch 7, eles poderiam focar um pouco mais na parte de treino e atividade física. Trazer algumas funções um pouco mais avançadas do que o modelo já tem. Ele já tem bastante coisa legal, já bem completo, mas eu acho que ele poderia melhorar nesse sentido. Na parte de saúde, ele está muito completo. Como eu já falei, tem muito sensor, muita medição diferente, bastante precisão. Eu acho que só precisa agora de um foco melhor na parte de atividade física. Acredito que no Galaxy Watch 7, eles deem esse foco, tá? Mas enfim, voltando aqui à questão do tamanho, como eu falei para vocês, fica muito bom esse tamanho para quem tem um pulso do meu aqui, meu tamanho, ou menor, né? Meu pulso é entre 7 e 8 centímetros de largura. Para quem tem um pulso menor, funciona muito bem. Até o tamanho do meu funciona bem. Para quem tem um pulso maior do que o meu, eu já recomendo o modelo de 44mm para cima, tá? Então isso aqui realmente é um custo-benefício bem legal, porque você vai ter um modelo muito atual, né? E por um preço bem competitivo. A última vez que eu vi o preço dele, acho que foi 2, 3 dias atrás, no Mercado Livre estava uns 1.600, algo assim, né? Que é um preço realmente bem legal, bem legal mesmo. Então, para quem quer um lançamento, realmente vale a pena. Lembrando que eu paguei nesse daqui 2,400, acho que foi, comprei na semana do lançamento, tá? Então ele caiu bastante de preço, né? Quase mil reais aí em 2, 3 meses, né? Então, hoje ele é um custo-benefício realmente muito interessante. Nem preciso falar, é um produto que veste super bem, muito ergonômico, muito confortável, tem uma tela incrível, para mim é a melhor tela aí da linha Galaxy até hoje, tá? Melhor que ele, só o Classic mesmo, que eu senti a tela um pouquinho melhor. Mas falando isso da linha Galaxy, realmente esse modelo aqui entrega uma tela espetacular. Você coloca no custo e sente que está com top de linha, é basicamente isso. A experiência é muito boa. Questão de sistema, nem preciso falar muito, porque você tem aqui o iOS bem atual, uma experiência simplesmente fantástica. Tem NFC via Samsung Pay, claro, funciona no Brasil. Tem GPS com vários sistemas de posicionamento. O iOS aqui personalizado, né? Com o visual da Samsung, tá? E o geral, agrada, é legal, né? Eu acho que eles podem dar uma remodelada aí mais pra frente, trazer alguma novidade, porque esse visual já é bem parecido... Aliás, é bem parecido com o Tizen, eles quiseram manter essa experiência e foi muito bom, né? Por um tempo, com o Galaxy Note 4, Galaxy Note 5, agora com o Galaxy Note 6, mas eu acho que pra uma versão mais futura, um Galaxy Note 7, ou mesmo no Galaxy Note 6, eles poderiam dar uma atualizada, uma melhorada no visual, né? Uma diferenciada aí, eu acho que tá começando a cansar, né? Realmente tá começando a cansar, mas ainda é bacana, ainda é atual. Não tô falando de funções, tá? Tô falando do visual mesmo, eu acho que tá na hora de dar uma atualizada. O legal é que você pode responder notificações na tela do relógio, né? Muita gente gosta. Você tem aqui os atalhos rápidos, enfim, as funções no geral. Ele mantém aquela coroa virtual, né? Eu acho bacana. E como você tem aqui o iOS, então você tem a Play Store, tem a disposição de milhares de apps, você pode baixar o WhatsApp, Telegram, YouTube, Spotify e assim vai. Navegador web, né? A experiência é muito completa, realmente faz total diferença. O bacana é que você tem opções também de assistente pessoal, né? Então você tem aqui a Alexa, tem o Google Assistente, tem o Assistente Pessoal da Samsung. Então assim, você não fica limitado. Realmente a experiência aqui é muito vasta, é muito completa. É um produto espetacular nesse sentido, não tenho o que falar. Vamos lá para um ponto que muita gente considera negativo em relógios da Samsung, mas é um ponto negativo em praticamente todo o top de linha de mercado. Falando em smartwatch, bateria, né? Você tem aqui no máximo um dia e meio de bateria. Vai depender do uso, né? Coloca aí de um dia a um dia e meio, dependendo da forma que você vai utilizar, dependendo do brilho, dependendo se usa Always On Display ou não e assim vai. Ah, é ruim. Realmente, eu não acho tão bom, poderia ser melhor, mas se você pegar a concorrência, qual seria o principal concorrente? Concorrente, né? Apple Watch. Ele também entrega isso de duração. Você vai ter alguns outros modelos no mercado que entregam um pouquinho mais de bateria, né? O TicWatch Pro 5, ele é um pouco melhor. O Pro 3 Ultra é ainda melhor, né? O Pro 5, ele não ficou tão bom de bateria quanto o Pro 3. Ela até enroscou aqui. Porque tem mais funções, é mais potente e tal, não é mal, né? Mas, enfim, esse aqui tá na média de mercado. Eu espero que no futuro a Samsung consiga melhorar, tá? Mas é a média de mercado, é isso que tem pro momento. Certificação é 5 ATM, então dá pra dar à vontade, tá? De boa. E em relação à bateria, se você quer um Galaxy com mais bateria, nessa mesma faixa de preço, vá no Galaxy Foto 5 Pro. Lá você vai ter bastante bateria, tá? E se você quer dessa mesma geração, tem que ser o Classic. O Classic é melhor também de bateria, porém é bem mais caro, né? O 5 Pro, ele ainda tem o mesmo preço do Galaxy Foto 6, 40 milímetros. E pra fechar, vale a pena ou não vale a pena? Hoje, se falando em comprar smartwatch top de linha no Brasil, o melhor custo-benefício é Galaxy Foto 6 ou Galaxy Foto 5, tá? Ainda tem o Galaxy Foto 4, na minha opinião, vale a pena. Mas pensando em um modelo mais atual, pra você que tá atrás do modelo mais atual, são esses dois modelos. Se você for a ligação um pouco mais, eu recomendo que você vá no Galaxy Foto 6. Vale super a pena. Então, entrega o melhor custo-benefício, a maior quantidade de funções, pelo menor preço possível, né? Como falei, no Mercado Livre, recentemente, o Galaxy Foto 6 por 1.600. Se você for comprar um Apple Watch equivalente, um Apple Watch novo, custa no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Você acha muito, muito barato o dobro, tá? Mas normalmente vai custar aí mais do que o dobro. Então, assim, é realmente um custo-benefício muito interessante o Galaxy Foto 6. É uma pena que atualmente não funcionem mais com o iPhone. Eu espero que no futuro eles voltem com essa possibilidade, porque antigamente a linha Galaxy funcionava com o iPhone. Aí seria matador, né? Mas, enfim, é realmente um custo-benefício muito top o Galaxy Foto 6. Vale muito a pena. Eu gostei bastante. Como eu falei, o Galaxy Foto 4 foi um sucesso absoluto. Deu uma inovada, legal. O Galaxy Foto 5 foi mais do mesmo e aí sofreu, né? O Galaxy Foto 6, apesar de manter todo esse conceito visual dessa nova linha Galaxy, ele trouxe inovações, trouxe melhorias importantes. Ficou realmente muito bom e, com certeza, é uma bela opção de smartwatch. Na descrição tem o link de review dele. Dá uma olhada lá se for alguma dúvida. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Ficou realmente muito bom e, com certeza, é uma bela opção de smartwatch.